Aqui está tendo uma fronteira agrícola em expansão permanente, cuja nota é a destruição ambiental e o assassinato de líderes camponeses no campo todos os anos. Durante todos esses governos, todos, peguem os dados não do nildorex comunista bolivariano, peguem os dados do CIMI, da Igreja Católica, que nunca deixou de apoiar o lulismo e o petismo, peguem os dados lá para ver como é que era durante o governo de Cardoso, 65, 70 líderes camponeses, durante o governo de Lula e Dilma, 38, 40, 42 e agora voltou a subir de novo. A matança de líderes sindicais é uma norma, tanto a matança quanto os crimes ambientais. Então o problema da Amazônia não vai ser dado por essa crônica que a Globo faz aí. E nem pode ser enfrentado com Caetano Veloso e Paulo Olavini destilando na zona sul do Rio de Janeiro. O problema da Amazônia, mais grave, é uma luta pela propriedade da terra e ampliação da fronteira agrícola. Não pode ser enfrentado com uma ode, a greve do clima, cujo efeito dessa greve, vocês viram, paralisou o mundo ontem. O mundo parou. Isso é um lixo de quarta categoria destinado a afrouxar a consciência crítica e alimentar a consciência ingênua. Entendeu? Desenvolvimento endógeno, desenvolvimento sustentável, isso é tudo um lixo de oitava categoria. Nós temos que ter o exercício da crítica. Aqueles que querem efetivamente defender o meio ambiente vão ter que se enfrentar com o capitalismo, se quiserem. Se não, vão achar, vão tratar a questiúncula.